Olá pessoal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês né como mudar o idioma do Instagram então se o seu idioma está em outra língua né se está em inglês ou se não em outra língua eu vou ensinar para vocês né como você pode mudar para o português então se você curtiu o vídeo deixa aqui o seu like é muito importante se inscreva no canal e sem enrolação vamos direto para o vídeo bom pessoal eu vou entrar no app do Instagram e aqui pessoal como vocês estão vendo o meu aplicativo aqui ó ele está aqui em cima inglês mas o seu pode estar em outra língua aí também que vai ser o mesmo passo né ou se não se você quiser também tirar do português colocar em outra língua fica do seu critério mas né se você quiser voltar para o português é o mesmo passo a passo então vamos lá atualizado então meu aqui tá em inglês eu clico aqui na primeira opção aqui ó nos três pontinhos e eu vou aqui pessoal nessa primeira opção aqui ó que é a engrenagem das configurações clica nela e aqui pessoal ó você vai procurar aqui ó nessa opção aqui ó a parte que tem uma bolinha com um bonequinho aqui ó tá vendo que essa aqui essa sexta opção um dois três quatro cinco seis sete a sétima né a calça então essa opção que tem uma bolinha um bonequinho né como fosse um menino você clica nela e aqui pessoal chegando nessa parte aqui ó você vai aqui ó na sexta opção então se você tiver em outra língua sem ser inglês você conta né a sexta opção um dois três quatro cinco seis né meu caso aqui tá inglês então é linguagem né então se tiver em outra língua você clica no sexto abaixo né um dois três quatro cinco seis clique em linguagem pessoal aqui ó como vocês estão vendo está em inglês você pode pesquisar a língua que você quer aqui em cima na pesquisa né ou senão você pode procurar ela como aqui o português brasileiro aqui já tá bem fácil mas você pode também digitar aqui ó você pode digitar aqui ou senão você pode pesquisar aqui ó no meu caso eu vou colocar português Brasil ó e já ficou tá vendo pessoal já voltou tudo ao normal para o português é bem simples e bem fácil e bem rápido né e fazer aí o tutorial de como mudar o idioma do instagram né então pessoal se você curtiu o vídeo deixa aqui o seu like é muito importante né se eu lhe ajudei se inscreva no canal também se você é novo por aqui compartilhe o vídeo e não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo vídeo valeu pessoal